E o Musk continua a se comportar como um dono do mundo, ataca Alexandre, continua a se comportar como aquilo que é um delinquente internacional. Ai, mas ele é bilionário e você é pobretão. Primeiro, Arthur, diz que eu não sou tão pobre assim. Cada absurdo, né? Não, sou, gente, de verdade. Também não, muito. O Musk é bilionário e você é pobretão. E daí? Isso torna certo? Hein? O sujeito que é bilionário pode dizer que dois mais dois são cinco? E eu que sou pobre não posso sustentar que é quatro? Hein? Hum? Será? É assim que a coisa funciona? Aquele que é rico tem o direito de se apropriar das leis, de se apropriar da ciência, de se apropriar da verdade, de se apropriar dos fatos? E aquele que é pobre estará necessariamente errado? Não, né? É um bandido. É o que é. Se comporta como tal. É amigo de bandidos. Se junta bandidos. O que ele fez? O bilionário Elon Musk voltou a atacar Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao dizer que ele é uma vergonha para as vestes de juízes. E repetiu mais uma vez a comparação entre o ministro e o vilão Valdemort, da série Harry Potter. Os ataques no X ocorreram poucas horas depois de a empresa descumprir o prazo para a plataforma indicar um representante legal aqui no Brasil. Ao compartilhar uma mensagem, Musk disse que o ditador Moraes está destruindo o Brasil. Olha, está destruindo o Brasil. Aliás, ele disse, e tem uns idiotas repetindo, que ninguém mais vai querer investir aqui. Ninguém está dando a menor bola para você porque conhece o seu banditismo. Você que, aliás, só está no mercado ainda, não foi engolido totalmente pela China, porque recebe dinheiro público. Né? É muito impressionante, né? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. De um empresário decidir derrubar, um ministro decidir interferir na Corte Suprema. Ele conseguiu derrubar o governo da Bolívia. Ele conseguiu patrocinar um golpe na Bolívia. Aí teve eleição e os golpistas foram destituídos. Teve interferência dele. Assim como ele acha que ele vai eleger o Trump, que ele vai conseguir botar o Bolsonaro de volta. Faz acordo com o Erdogan, faz acordo com o Urban, faz acordo com tudo quanto é lixo, com tudo quanto é ditador que há no mundo. Não é? Obviamente, as coisas não podem ser feitas dessa maneira. Ah, não, mas eu acho que o Alexandre está certo, que o Alexandre está errado e o Musk está certo. Então é porque você está preparado para sair por aí armado impondo seus direitos, já que a lei, então, deixa de valer. Quando o mais forte decidir arrombar sua casa, seu carro, submetê-lo a condições humilhantes, não reclame. Você escolheu o mundo do mais forte, não foi isso? E não o mundo da lei, o mundo das regras. Isso é muito importante. Quando a gente faz o mesmo... Olha aqui, presta atenção. Arturis, a base, o elemento básico da ética, o fundamento basilar da ética, impõe que você se pergunte, se eu fizer isso, e se essa minha atitude for generalizada, isto é, se outros fizerem, o mundo melhora ou piora? A nossa vida se torna mais agradável ou ela fica impossível? Se você não se faz essa pergunta, você é um monstro moral. E há monstros morais. Eu vou com alguma frequência, aliás, ia, né, porque o clima, o conjunto da obra, para o litoral norte. Todo mundo sabe ali que a estrada é meio cheia de vez em quando, viu, Arturis? Sempre tem o vagabundo que decide transitar no acostamento. Onde, aliás, circulam pessoas de bicicleta, já morreu gente atropelada. As pessoas que moram ali, os locais. O que é que ele faz? Por que a grande maioria segue a regra? Eu serei o esperto que não segue. E se todos agirem como esse vagabundo? Hein? Ou aquele que não respeita sinal de trânsito, por princípio, e se todos agirem como esse vagabundo? Quando a gente escolhe um determinado comportamento, a gente escolhe o mundo em que a gente quer viver. Insisto, é o fundamento da ética. Que não tem nada a ver com gosto pessoal. Gosto pessoal é outra coisa. Eu, por exemplo, não como nada que tenha pena e bico. Porque carne de ave me provoca náusea. O que eu posso fazer? Ah, é mesmo bem feita? Não existe isso, na minha opinião. É gosto. É gosto. Entendi. Adoro coentro, Arturis. Eu também. Encho a comida de coentro. As pessoas olham pra mim cheias de horror. Vou a um restaurante aqui em São Paulo, que tem comida oriental, não sei o quê, que fazem lá sem gergelim pra mim. Tenho um pouquinho de coentro. Eu peço pro garçom, traz uma porção extra de coentro. Ele fala, senhor, tem certeza? É coentro mesmo? Digo, sim. É coentro que eu quero. Boto assim e tal. Gosto. Gosto é uma coisa. Um comportamento generalizável é outro. Se você tem dúvida se o Alexandre tá certo ou não, ou se você acha que ele tá errado, você está dizendo que você reconhece o direito que as pessoas têm de fazer o que elas bem entendem. E eu duvido que você estaria entre os vitoriosos nessa. Eu duvido. Porque num mundo em que as pessoas fazem o que bem entendem, os já poderosos se tornarão ditadores. E você estará ferrado. A gente precisa pensar. A gente precisa refletir. Hum?